O Senai de Três Lagoas abriu aí para o próximo ano mais de duas mil vagas em todo o estado. Aqui para Três Lagoas também são muitas as oportunidades. E para a gente falar dessas oportunidades, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Carla Matias, que é a coordenadora pedagógica do Senai. Carla, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, equipe RCN, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Carla, vamos falar um pouquinho desses cursos, né? Há bastante tempo o Senai já tem oferecido aí muitas oportunidades, muitos cursos de qualificação, inclusive para Três Lagoas. E para o próximo ano também já foi divulgado que para o início de 2023 mais cursos serão oferecidos? Sim, nós estamos aí em torno de 11 cursos, né? Com matrículas abertas, as aulas previstas aí para início de fevereiro. E é se qualificar, né? Nós temos oportunidades de trabalho e cada vez mais está mais competitivo e o Senai está aí para isso. Aqui para Três Lagoas, quais são os cursos disponíveis, Carla? Nós temos técnico em automação industrial, técnico em administração, técnico em mecânica, celulose de papel, florestas, eletrotécnica, eletromecânica e segurança do trabalho. E são os cursos que vão ser oferecidos para o próximo ano, são esses aí também? Isso, esses tudo para o próximo ano. E esses cursos ainda estão em andamento ou não? Vocês já encerraram as atividades agora nesse ano? Não, tem turmas em andamento, mas são novas turmas, né? Então são novas oportunidades aí para a comunidade estar ingressando. E como que está a participação da população, das pessoas? As pessoas têm procurado o Senai, têm feito esses cursos? Vocês têm conseguido preencher essas vagas com facilidade ou não? Sim, sim, nós temos muita procura. Tem a demanda das indústrias também que procuram, né? Qualificar seus colaboradores também, indicando o Senai. E é uma parceria muito legal, onde eles oportunizam estágios, buscam também contratar essas pessoas. Os alunos do Senai hoje, 80% já têm um emprego, já são contratados na área de atuação também. Isso é muito bom, né, Carla? É o que a gente sempre fala aqui, que tem muitas oportunidades em Três Lagoas, né? Diariamente a Casa do Trabalhador tem ofertado muitas vagas de emprego, né? Esta semana, por exemplo, mais de 300 vagas disponíveis. Só que muitas dessas vagas não são preenchidas por falta da qualificação profissional. A gente sabe que as pessoas querem trabalhar, só que não tem a qualificação necessária. E o Senai está aí justamente para atender essa demanda, né? Sim, está de portas abertas. Quem tiver dúvidas, né, de qual área buscar essa qualificação, pode conhecer nossos laboratórios. Nós atendemos das 13 às 17 e das 18 às 22 horas. Os técnicos recebem, né, a pessoa que está em dúvida apresenta, fala da área, fala das demandas e é isso. E é interessante isso, né? As pessoas irem lá, conhecerem, porque depois começam a fazer um curso, não gostam, para. Então é bom, vai lá, tem o pessoal que explica direitinho como que funciona, né? Isso mesmo. E as empresas, têm contratado essas pessoas que têm feito esses cursos no Senai? Vocês têm acompanhado isso? Sim, contratam. Como eu já dito, né, esses 80%, às vezes, antes de concluir o curso. Já contratam. Eles divulgam, né, geralmente é no último módulo. E tudo inicia, às vezes, através de uma oportunidade de estágio. A pessoa faz o estágio na indústria e acaba sendo contratada ali. Qual que é o curso que tem maior procura no Senai desses cursos que você mencionou, Carla? Tá, hoje, com esses cursos que estão com vagas em aberto, nós temos o técnico em mecânica, uma procura muito grande. Técnico em química e automação industrial. E está tendo uma demanda agora para técnico em florestas também. Interessante. E todos esses cursos atendem, na verdade, a demanda das indústrias que aqui estão instaladas, né? Sim, sim, atende. Isso é interessante. E a gente viu também que o Senai vai estar presente, inclusive, em seu vir, em inocência, que agora vai ter a fábrica de celulose ali também. E é importante isso, né, Carla? Isso, são as qualificações, né? São cursos com uma carga horária menor, de um curso técnico, mas que também prepara para o mercado de trabalho. E é acessível? As pessoas conseguem fazer esses cursos com facilidade? Conseguem, conseguem. Nós sempre falamos que é uma via ali, é mão dupla, né? O Senai, ele oportuniza, o instrutor está ali para auxiliar, né? Em contrapartida, ele tem que querer, ele tem que estar ali disposto a ficar até o final. Para que ele, com essas oportunidades que estão surgindo, ele venha conseguir, né? Uma oportunidade no mercado de trabalho. O nosso objetivo é fazer diferença na vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E se ele tiver esse sentimento, né? Eu quero mudar, ele consegue. É, porque as oportunidades estão aí, às vezes você precisa dispor de um tempo para o estudo, para essa qualificação, sabendo que lá na frente, né, você vai ter uma oportunidade, tem que ter essa perspectiva de vida, perspectiva de melhora, né? Tem sim, e nós estamos aqui para isso. Bom, vamos repetir então, Carla. As pessoas interessadas em fazer esses cursos profissionalizantes do Senai, como elas fazem? Vamos repetir os cursos também, que vão ser oferecidos agora no início do próximo ano. Tá, técnico em mecânica, técnico em administração, técnico em automação industrial, técnico em florestas, técnico em eletrotécnica, eletromecânica, celulose e papel, técnico em segurança do trabalho. Esses são os cursos que estão sendo ofertados. Para mais informações, as pessoas podem o Senai, qual o horário de atendimento? Isso, o horário de atendimento é das 13h às 17h e das 18h às 22h de segunda a sexta-feira. O endereço é na rua José Milcar Congru Bastos, 1313 Vila Nova, perto da rodoviária. Tá certo, obrigada, viu, Carla, pela sua presença. Eu que agradeço.